O Elves está mais que vivo, está mais que vivo, vem Elves, o gol é esse mesmo do pão eletrônico, é pra acertar, é pra acertar, é pra acertar, é pra acertar. Passou, 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 é gol, é gol, é gol de ultimaço, é gol do Calo Pabllo, gol. CRB do calor, é do CRB comemora em nação, Danilo Pires, camisa 7, uma bola espetacular do Elvis, ele jogou na imediária, na entrada da meia lua praticamente, o Danilo Pires subiu caminhão, a bola foi envolvida no canto direito, a meia altura, do goleiro Madison, e aos 25 do primeiro tempo, alô nação, alô malagôs comemora, o galo maluco voltou e voltou com tudo, 25 do primeiro tempo, o Ré Pelé, opa, cá mudou galera, CRB, na frente, na frente, na frente, Danilo Pires, ABC, 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 O ABC não tem nada no Ré Pelé!